Olá amigos do YouTube, um sobrado maravilhoso para você que gosta de ver vídeos de belas casas 5 dormitórios, gente, vocês acreditam? Uma Switch Master espetacular, olha essa fonte Esse sobrado é apaixonante E para você que não me conhece, meu nome é Rodrigo Cesar, este é o canal Olá Franca Inscreva-se no canal, deixa o joinha, ative os sininhos, pega sua guaraná, senta no sofá Bora ver essa casa comigo, gente Olá Franca, tudo bem com vocês? Olá meus amigos que me assistem todos os dias aqui no YouTube Gente, eu vou apresentar esse sobrado que está na tela do seu celular Esse sobrado, gente, é espetacular, olha a fachada dele que imponente Eu vou fazer imagens aqui do bairro, esse bairro aqui chama Residencial Anaterra Só tem casas bonitas, olha só, gente É um bairro muito bom, a localização dele é excelente Eu estou próximo da cidade de Franca, a estação aqui na cidade de Franca Vamos entrar lá para vocês conhecerem? Essa casa é muito rica em área verde, gente, ela tem jardins aqui na entrada Olha que belezinha, você colocar uma bolinha de Natal aqui, o Papai Noel vai deixar o presente Vamos entrar? Dá licença, a casa é de vocês Entrando aqui, gente, como eu disse, ela tem um jardim aqui, olha que chuchuzinho Uma fonte, olha só Você pode colocar peixinhos aqui, ó Coloca peixinhos Mas eu acho que se você colocar aí, pula, não dá certo colocar peixinhos não Aqui, gente, essa área da casa aqui Aqui, eu olhando assim, eu acho que aqui cabe, ó Um, dois, três, quatro, cinco e mais um lá Aqui cabe seis carros, viu, gente? Cabe caminhonete Seis carros pequenos ou talvez quatro carros grandes Essa casa é muito boa Fica até o final do vídeo que você vai ver os detalhes dela Então aqui, essa área aqui de entrada, né, de garagem Uma área aberta, que é um salão de festas Que dá pra você fazer bastante churrasco aqui, gente Olha o tamanho Essa lateral aqui é a entrada de serviço Aquela porta ali, gente Ela sai lá na lavanderia E aqui em cima ele colocou um pergoladozinho De concreto, tá dando um ventinho Bom, aqui, você está vendo, gente? Deve estar até atrapalhando o áudio, eu vou falar mais alto Então vamos lá, vamos ver os detalhes desse sobrado Aqui a área gourmet da casa Tem armários planejados nesse tom marrom A bancada da pia aqui é enorme pra você fazer suas festas A churrasqueira aqui toda revestida A chamininha leva fumaça lá pra fora E aqui do lado, gente, tem essa porta de vidro Eu acho que é uma esquadrinha de alumínio Que dá acesso à sala da casa Eu vou entrar por aqui Olha o tamanho dessa sala, gente Uma sala boa, grande Está toda com rebaixamento de gesso Toda com iluminação Ali tem sensores de alarme A casa está monitorada Essa casa, gente, ela não foi construída agora A pessoa que comprou essa casa aqui Reformou ela Ela está inteirinha pintada Novinha Ele colocou armários nela Olha essa imagem Que espetáculo, gente Uma imagem perfeita, né? Aqui é tudo porcelanato Tem essa escada linda e ponente aqui Então nesse ambiente aqui Eu tenho ali espaço de copa, né? Sala de jantar Eu tenho aqui espaço de dormir na garagem E a garagem é onde eu estava ali no começo do vídeo Com a fonte Aqui, gente, ó Eu vou entrar na cozinha A cozinha está toda planejada Atenção pra quem gosta de ficar na cozinha Gente, essa casa é um sonho Olha aqui Armários planejados A cozinha está toda planejada Tem rebaixamento de gesso no teto Tem uma mesa com essa pedra aqui Que eu acho que é a São Gabriel Interfone Aqui está a centralzinha do alarme Ó, tem armários aqui Armário em tudo Gente, essa casa não falta armário, viu? Se você comprar essa casa aqui, gente Você não vai gastar com armário O preço dela, um milhão de reais Aqui na cidade de Franca Localização top A medida do terreno aqui é 253 metros E ela tem 285 de área construída Eu vou confirmar e escrever na descrição Vamos lá Continuando aqui Estão tudo planejado Aqui tem prateleiras Pra você colocar seus temperos Aqui tem o espaço da torre quente Esse espaço que ele deixou pra geladeira Que cabe aquela geladeira maior Saindo da cozinha Ó, essa porta aqui, gente Ó Onde eu estou pra vocês entenderem Lá onde eu estava no começo do vídeo Na sala Eu tenho aqui, ó Um banheiro social Olha que banheiro bonito, né? Que ele aproveitou o espaço Debaixo da escada Eu tenho um dormitório aqui Que você pode fazer escritório Você pode fazer um dormitório Com uma pessoa idosa Que não pode subir escada Aqui tem umas lâmpadas bonitas Piscando ali, ó É um LED, né? E é grande Cabe cama de casal, guardar roupa E do lado da cozinha aqui, ó Eu tenho lavanderia Isso daqui é uma passadeira Aqui você vai passar sua roupa Aqui você vai guardar seus produtos de limpeza Aqui você tem uma pia Um tanque, aliás E onde eu falei que era a entrada de serviço Ó, estou aqui agora Entrada de serviços E saindo da lavanderia Eu ainda tenho aqui mais uma extensão De área de serviço Que aqui é um depósito, né? Uma dispensa Para você guardar alimentos Aquela centralzinha ali Acredito eu que seja do alarme Ou da cerca elétrica Pelo jeito é da cerca elétrica Aqui tem um banheiro de serviço Se você tiver um ajudante, né? Ele pode usar esse banheiro aqui Perfeitamente E essa porta aqui Você abriu aqui, ó Vamos lá Casinha do gás Do lado de fora da casa Para segurança A casa tem cerca elétrica em tudo Olha só, gente Espaço para você fazer varal Aqui no fundo Escondidinho Ninguém vê o seu varalzinho E aqui Se você tiver um cachorrinho, gente Dá até para Se precisa fechar ele aqui, ó, né? Não gosto que feche o cachorro não, né, gente? Mas é, se precisa, né? Porque se fica incomodando Então tem um jardimzinho Que dá a vista para aquele quarto Que eu falei ali Que pode ser feito de escritório Essa casa tem um total, gente De cinco É... Dormitórios Vamos lá para vocês conhecerem A área íntima dela Lá em cima Que é um verdadeiro chuchu Um espetáculo Eu estou encantado com essa casa Inclusive eu já até tenho um cliente Para trazer aqui, viu, gente? Vamos subir a escada Amigos do YouTube Se você tiver um tempinho Deixe um joinha Inscreva no canal Todos os dias tem vídeos para vocês aí Ative o sininho Quando eu postar um vídeo aqui O YouTube vai avisar vocês O YouTube é meu parceiro Vamos subir a escada aqui Olha que lindo esse piso aqui, gente É o Indus Parquet Quem conhece Sabe que é piso caríssimo De marca Indústria brasileira A área íntima da casa Quatro dormitórios Um roupeiro aqui na entrada Da área íntima Interfone Relógio do alarme Arandelas Olha esse lustre Guarda-corpo aqui em tudo, gente Segurança, viu? Para quem tem criança Guarda-corpo na escada Em volta aqui do hall Da área íntima Vou mostrar os dormitórios Primeiro dormitório Com armários planejados Olha só Iluminação perfeita A vista que você tem no quarto, gente Olha o céu da minha cidade Minha cidade é Não posso falar Mas é Linda Vamos lá Aqui é a suíte master Eu vou deixá-la por último, viu? Vamos nos outros quartos Vamos em cá Nos outros quartos Esse aqui é um banheiro social Que atende esses três dormitórios Aqui em cima Esse banheiro é bem dividido, gente A gente não pode falar que é banheiro Isso é uma sala de banho Porque aqui tem uma pia Um espelho enorme Aqui tem outra Espelho É uma bancada Para você fazer sua maquiagem Ficou legal Aqui, ó Ele fez box de alvenaria Para dividir a área do chuveiro E aqui o vaso Excelente Gostei muito Vamos lá ver os dormitórios, gente Vou para lá ou para cá? Vou para cá Esse aqui é um dos dormitórios Tudo com indústio parquê Tudo com rodapés em PVC Aqui tem armários planejados Aqui você tem uma vista Para a laje da garagem Você pode transformar aqui Em uma sacada Se você quiser Pongo flor Alguma coisa assim Gente, essa casa é um espetáculo Vocês vão ver a suite master Fica até no fim E aqui Esse aqui é o terceiro dormitório Tudo com armários E essa janela aqui Deixa eu ver Parece que ela é automatizada Eu não perguntei essa informação Mas vamos ver Quer ver? Ah, é isso mesmo Janelas automatizadas Com blackout total Deixa eu parar ela Janelas automatizadas Com blackout total E agora, gente A suite master Para você que ficou até o fim No vídeo Vai ser premiado com essa suite Olha as imagens dessa casa, gente Que casa bonita Vamos lá Suite master Toda planejada Tudo com armários aqui Ali tem um painel Para você colocar TV Ou usar de escritório Aqui estão os armários As janelas Olha só que belezinha Olha só que belezinha Vamos lá Vamos lá Nossa iluminação aqui Da suíte Olha que bonito O recorte de gesso Que ele fez Aqui tudo amadeirado Aqui tem um closet Atenção mulheres que me assistem Eu sei que vocês amam isso Olha aqui Dá uma olhada Fica olhando Assim que eu falo Fica olhando Isso aqui não cabe mais Dá para você pôr sapato Trocentos mil vestidos Que eu sei que vocês têm Então isso aqui, gente Tudo das mulheres Tudo das mulheres Isso aqui vai encher de sapato Tudo, tudo, tudo E esse quadradinho aqui Só esse Vai ser do marido O resto é tudo da mulherada E o closet Você pode isolar Com essa porta aqui Fechou Tchau pica pau Fechou aqui já era E por último aqui A suíte O banheiro da suíte Também uma sala de banho Com duas cubas Um espelho Com iluminado já Olha que lindo, gente Dois chuveiros Com box até Quase até o teto Lindo, né? Uma banheira de hidromassagem Para você passar horas Românticas Com seu amor E A iluminação Dessa banheira aqui Gente, olha que chuchuzinho Diferente, não é? Meus amigos Do YouTube Para quem ficou até o final Muito obrigado Se você tiver um tempinho Deixe um joinha Inscreva-se no canal Você pode voltar Todos os dias Que vai ter vídeo aqui Se você está querendo Comprar uma casa top Me chama Vamos tomar um café Vamos falar de financiamento Vamos falar de negócios Muito obrigado a vocês Fiquem com Deus Amanhã você volta Que vai ter mais vídeo Tchau, gente